Que a gente vai ver agora as redes formais de comunicação. Bora aqui! Uhum! E aí a gente vai ter o círculo. O todos. Vamos ter a cadeia. Vamos ter a roda. E vamos ter a em Y. De todas as cinco, a mais rápida é a roda. Porque a rapidez de uma comunicação é dada pelo volume de mensagens. Na roda, a gente vai ter uma comunicação apenas entre o gestor e o funcionário. Então a gente vai ter poucas mensagens aqui. Certo? Só que a roda tem um probleminha, que ela depende do líder para agir. Se o líder não chegar, não há comunicação formal. Então ela vai ser rápida. Depende do líder. E tem outra coisa que também vocês têm que prestar atenção. Não há comunicação entre os membros. Só há comunicação entre o funcionário e o gestor. Então não existe comunicação entre os integrantes. Tá? A comunicação em cadeia, ela é caracterizada por ter a comunicação descendente e ascendente. Então ela vai ser descendente e ascendente. Mas não é, não é uma comunicação participativa. Como ela não é participativa, a gente vai ter poucas mensagens. O chefe vai dando orientação para os subordinados. E os subordinados vão dando feedback para o chefe. Essa cadeia, ela pode ser chamada também de ordem. Se você olhar bem, os membros das integrantes da cadeia também não se comunicam ativamente uns com os outros. É só chefe com subordinado. Então isso aqui pode copiar para cá. Na todos, a gente vai ter uma comunicação onde temos uma gestão participativa. Todo mundo se comunica com todo mundo. Torna o processo mais lento, já que eu vou ter várias mensagens. Mas em compensação, é ideal para ambientes, é ideal para situações complexas. Ou seja, resolver uma situação mais difícil. Tá? Vai ter várias mensagens, ideal para uma situação complexa. Como tem participação do funcionário, motiva. Serve como estratégia motivacional. Toda gestão participativa serve como estratégia motivacional. E o círculo, cada pessoa se comunica só com o outro. Se eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. E eu quero me comunicar com o quatro. Eu posso primeiro me comunicar com o cinco, depois me comunicar com o quatro. Mas eu não tenho comunicação direto com o quatro. Para me comunicar com o quatro, eu posso também falar com o dois, o dois fala com o três e o três falar com o quatro. Isso está no processo mais lento também. Sem contar que pode ter muita distorção no meio do caminho por causa do telefone sem fio, né? Só que não confundam este círculo com a circular dos tipos de comunicação. Você lembra que lá atrás, na comunicação circular, nós tínhamos comunicação em todos os sentidos? Então, cuidado para não confundir. Tá? Na circular, todo mundo se comunica ativamente como todo mundo. É como se fosse sinônimo de todos. Infelizmente, é divergência de doutrina. Um livro apresenta uma coisa, outro livro apresenta com um nome parecido, outra coisa. Então, a comunicação circular, que a gente viu lá nos tipos de comunicação, é como se fosse sinônimo de todos. A Céssia Grand Rio considera círculo e todos sinônimo. Já duas vezes já. E ela não toma em consideração essa daqui. É como se círculo e todos fossem isso aqui, ó. Sinônimo. É um ponto de vista de banca. Tá? Foi até a questãozinha do Banco Central. Viu? Mas isso é exceção. A regra geral é que seja cobrada assim. Tem alguma palavra que não está clara aí? Igual para situações complexas. Tchau. Tchau. Obrigado.